Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fóbia Artesaria e quem vos fala aqui é Felipe Obarba. E hoje aí é um vídeo muito legal onde eu trago os 10 maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo quando trabalham com resina epóxi. Então sem perder tempo, vamos lá. Então tá aí, 10 erros. Cara, o que eu percebo? Que as pessoas não erram porque querem. Elas erram porque falta informação. É igual você tá vendo aí essa imagem aí na sua frente. A pessoa quando joga o dardo, ela quer acertar. A pessoa quando começa a trabalhar com resina, ela quer acertar. Mas falta habilidade, falta informação e ela acaba muitas vezes errando o alvo. Então vamos ver aí qual é o primeiro erro? Hum, medição imprecisa, rapaz. Então esse erro é muito, muito, muito comum. Quer ver uma pergunta frequentíssima que eu vejo aí nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp? Qual a proporção da resina? Um monte de gente chega com essa pergunta. Calma lá, como assim proporção da resina? A gente sabe que resina é uma união entre dois produtos. Resina endurecedor, juntou, ela endurece e vira essa coisa linda que a gente conhece. Mas cada fabricante, ele traz na sua fórmula essa relação. A mais comum é de dois para um. Duas unidades de resina para uma de endurecedor. Mas quando a pessoa tem a resina na mão dela e pergunta num grupo qual a proporção, essa pessoa está altamente perdida. Então a coisa mais comum é errar na proporção. Errou na proporção, a resina não endurece. A resina pode ficar gelatinosa. Ela pode sofrer ranhuras por excesso de endurecedor. Ela pode ferver. Quer dizer, tem vários e vários problemas. Um problema muito comum, por exemplo, essa balança da imagem, ela é uma balança que pesa até 10 quilos. Só que ela é pouco precisa em pequenas quantidades. Eu uso essa balança. Então eu estou usando assim, eu coloco, eu vou despejando resina, está lá 0 gramas. De repente aparece 9, 7, percebeu? Ela não é uma balança muito precisa para gramas. Então assim, é muito comum utilizar uma balança dessa para fazer peças pequenas como o BioJoy e a pessoa ter problemas em pesar corretamente o seu trabalho. Então esse aí é o erro mais comum que eu vejo as pessoas cometendo ou então arredondando ou então não sabendo fazer o cálculo de quanto vai de endurecedor na proporção que o fabricante oferece. Segundo erro aí mais comum, mistura incorreta. Da mesma maneira que quando você aplica uma proporção incorreta, a resina não endurece, não seca, gera uma série de problemas, quando você faz uma mistura ruim também isso ocorre. Quer ver? O mais comum em uma mistura ruim, quando você tem o copo ou recipiente, parte da resina ou parte do endurecedor fica grudado na lateral do teu copo ou no fundo do teu copo. E aí conforme você está passando a mistura, como assim você está vendo aí na foto uma mistura mecânica, que é uma parafusadeira e uma haste para mexer, especializada para mexer, ela não raspa o canto. E aí sobra, por exemplo, resina num canto ou endurecedor num canto. E aí a proporção que precisa ser exata não é, acaba não sendo. E a mistura gera esses problemas que nós vimos aí no slide anterior. Ó, baixa temperatura. Então assim, eu venho testando novas maneiras de fazer vídeos aqui. Então se você está gostando desse sistema novo de vídeos aqui do canal, onde eu apresento slides, eu falando aqui no canto da tela, então deixa nos comentários, barba, gostei, dá o like no vídeo, deixa lá nos comentários, me avisa, me ajuda a ver se esse método está legal. Agora se você prefere aquele outro método onde a tela é inteira e eu falo sem imagens, mas sou eu falando para alguns vídeos, então assim, diga lá nos comentários, ó, barba, tá legal esse vídeo aí, mas eu prefiro ver só você falando. Então deixa lá nos comentários que isso vai me ajudar bastante a melhorar a qualidade dos vídeos, o desempenho do canal para vocês aí que estão me assistindo. Então assim, baixa temperatura, o nosso item número 3, isso é um erro muito comum, que é o quê? A pessoa guarda a resina, por exemplo, embaixo do armário e lá embaixo do armário está mais frio do que a temperatura ambiente. Então para a resina ficar legal e não sofrer aquelas ranhuras em cima, aqueles furos, você precisa ter uma temperatura da resina, quando ela vai ser misturada com o endurecedor e despejada na sua superfície, no mesmo nível, um pouquinho acima da temperatura ambiente. Qualquer coisa fora disto pode gerar problemas, ela vai curar, isso com certeza, mas pode gerar muitos problemas na qualidade dessa cura. Ela cura, mas ela fica ali com algumas ranhuras em cima, alguma celulite, alguns furinhos, isso é muito comum onde você tem um desequilíbrio, essa informação aqui quase ninguém sabe ou fala dela. Então essa dica aqui é a dica de ouro, mas calma que tem mais sete aí que você não vai se arrepender. Meu Deus do céu, meu pai do céu, testar antes de aplicar. Primeiro ponto aqui dessa parte é que a resina vai dar uma característica muito parecida quando você molha a madeira, por exemplo. Quando você aplica a resina na madeira, ela vai dar uma leve escurecida na madeira. Para você ter uma ideia, você pode molhar a madeira e a resina vai dar uma aparência parecida. Outra coisa, então assim, quando você vai aplicar numa madeira, se você não aplicou ainda, não sabe o resultado, faz um teste, aplica um pouquinho. Outra coisa, muita gente pergunta, ô Barba, dá para usar o corante X? Dá para usar corante xadrez? Dá para pôr flor? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Então assim, é muito interessante que antes de você fazer um trabalho, se você tem dúvida se aquilo vai dar bem com a resina ou não, resina no vidro, é claro, vai lá e pergunta, se você não conseguir obter a resposta, não fica com medo, faz um teste pequeno, que de repente você vai se surpreender e descobrir que isso pode funcionar. E o contrário também funciona, se você na dúvida fizer a tua peça sem fazer o teste, pode ser aí que você estraga a sua peça. Aqui eu fiz uma brincadeira com essa imagem, porque eu tive dificuldade, na verdade, de encontrar uma imagem que demonstrasse uma peça contaminada. Então eu fiz uma brincadeira aí, uma animação, e pus essa imagem de contaminação, que é conhecida, uma imagem conhecida de contaminação, que é muito utilizada em usinas nucleares, em lixos tóxicos, enfim. Mas o fato é que é muito comum as pessoas errarem, porque resolvem resinar a mesa em casa, aquela mesa em casa tem uma camada de óleo mineral, tem uma camada de verniz, e aí vai resina em cima, e essa peça está contaminada por produtos que não se dão bem com a resina. Também é muito comum poeira, resto de poeira de lixa, algum tipo de óleo, são contaminantes. Então antes de você fazer a tua peça, lembre-se de higienizar ela muito bem. Qual é o método que eu considero bem prático, fácil, de baixo custo, para higienizar a tua peça? Álcool de posto, que é um solvente, e uma flanela, um pano, você vai lá limpar bem, depois deixa ela secar, pronto, ficou 10. Então assim, isso gera muitos problemas na peça contaminada, desplacamento, celulite, ranhuras na resina, enfim, vários problemas. Então, cuidadão aí com essa questão de uma peça contaminada. E se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, deixa o like aí no canal, qualquer dúvida, sugestão, comenta também. E eu quero lembrar vocês que este vídeo está feito em artigo lá no site www.fobartesaria.com.br. Lá tem um link para o blog, que é o meu blog, e lá tem esse artigo e muitos outros. Esse artigo aqui, todos esses 10 erros escritos, bem apresentados para você não cometer mais nenhum desse. Então, terminando o vídeo aqui, aproveita e vai lá e dá uma olhada no meu blog, que tem coisas lindas, coisas magníficas, dicas de ouro, para você melhorar a qualidade do seu trabalho com resina. Então assim, erro comum, muito ou excesso de pigmentos e corantes. Isso é muito comum, principalmente quando se usa glitter, ou quando se usa corantes que não são especializados para resina, e geralmente ele influencia na cura, deixando a peça aí borrachuda. Se forem corantes fora do espectro dos corantes e pigmentos voltados para resina, também pode deixar a peça ligeiramente fosca, mas geralmente esse problema é o que leva a deixar muitas peças borrachudas. Também, claro, uma mistura ou proporção errada de resina endurecedora é muito comum, mas eu vejo muitas pessoas com excesso de glitter, excesso de pigmentos, pigmentos não especializados para resina, levando peças a ficarem borrachudas. Então cuidado aí para aplicar o pigmento na medida correta. O barbá, qual é a medida que eu uso nas resinas e a quantidade de corantes e pigmentos? Eu vou responder essa pergunta aí, mas antes um golinho de água para molhar a garganta, senão eu falo demais e fico sem voz para o próximo vídeo. Mas ó, em média, em média, as fabricantes indicam aí de 3, 4, 5%. Eu percebi que tem uma tolerância, se são resinas em pasta, ou, aliás, corantes ou pigmentos em pasta líquido, até 6% da quantidade de resina mais o endurecedor é suportável sem causar problemas aí para a tua resina. Ou seja, se você fez uma solução resina mais endurecedor, deu 6 gramas, você pode pôr até 6 gramas de pigmento aí que tá 10, não vai te gerar problema, beleza? Erro número 7, meu Deus do céu! Isso aí causa medo e desespero nas pessoas. Então é muito comum quem tá começando e trabalha com biojóia que vai fazer em copinhos, né, a quantidade de resina para fazer ali duas ou três biojóias, meia dúzia de biojóias, enfim. E coloca lá uma resina de baixa espessura. E o copo, ele tem uma dimensão, geralmente, aí de 2 centímetros de diâmetro por uma, os copos pequenininhos, podendo chegar até 3 centímetros e uma altura aí de 7, 8 centímetros. Às vezes menos, 4, 5, enfim. Aí o pessoal põe a resina, mistura, deixa lá bonitinho e deixa ali no copo. A resina é feita por uma espessura pequena. Quando você tem um volume que um dos lados tem uma espessura grande, essa resina acelera o processo de cura e ferve. A resina fervida fica igual essa aí que você tá vendo na foto, tá vendo toda engruvinhada. Então o pessoal preparou, coisa e tal, começou a sair fumaça. Tá se identificando? Já aconteceu com você? Conta a tua experiência aí nos comentários. E aí ela fica desesperada. Meu Deus, a resina tá queimando, vai pegar fogo. Na verdade, tua resina ferveu. Porque você preparou ela e deixou ela encostada lá, a resina mais endurecedor. E ela acelerou aquele processo de cura fervendo. Então isso é muito comum. Se isso acontecer, não põe o dedo que aquilo ali tá fervendo. Pode estar chegando aí perto dos 100 graus. Pode te gerar aí uma queimadura no dedo. Além do que, a resina é tóxica. Então não é importante, não é bom você colocar o dedo. Depois que a resina cura, ela não tem problema nenhum. Ela é igual um plástico, ela é um termofixo. Então ela não é tóxica. Mas durante o seu processo de cura ou os produtos separados, eles podem ser tóxicos ao contrário. Então fica a dica aí. Cuidado. Preparou a resina? Já deixa tudo antes pronto. Pra quando você jogar endurecedor na resina, já aplicar na tua peça no teu trabalho. Tá bom? Se por um acaso você quer deixar a resina em repouso pra fazer algum outro tipo de serviço que necessite de um estado em gel, um estado mais em gel, você ali constantemente dá uma mexida nela que vai evitar que ela ferva. Beleza? E agora, barba? Excesso de maçarico ou soprador térmico. E isto também gera ranhuras em cima da resina durante a cura. Você não pode queimar a resina. Maçarico, o fogo, nunca encosta na resina. Ele sempre vai ficar aí uma distância. Então você tem uma chama que pode ter ali 3, 4, 5 centímetros e você tem que ter uma distância da chama com a resina. Ou seja, você vai vir uma certa distância o maçarico. Você nunca vai aproximar muito o maçarico. Mesma coisa o soprador térmico. Outra coisa, você nunca vai deixar o maçarico ali no mesmo lugar. Maçarico ou soprador é sempre movimentando. Se ele ficar no mesmo lugar, ele vai queimar a resina. Queimando a resina, se você deixá-la muito no mesmo lugar, ela já amarela de cara, faz uma capinha amarela, ela encrudece. Agora, se você usar exageradamente, mesmo movimentando, mas encostando na resina, é possível que durante a cura fiquem ranhuras que vão tirar a beleza do seu projeto, exigindo que você lixe, dê acabamento ou até tenha que aplicar uma nova camada. Então, assim, um erro muito comum. Outra dica aqui é que se você trabalha com molde, o molde de silicone não suporta muito calor. Então, se sua resina ferver porque você colocou ali errado ou porque você jogou o maçarico muito em cima, você ainda corre o risco de perder o seu molde além da sua peça. Então, fique esperto aí. Maçarico, soprador térmico para tirar as bolhas, menos, é mais. Olha a dica aí. Essa aqui é clássica, eu deixei lá para o final, porque eu sei que tem gente que está pensando, e aí, barba, não ia falar de bolha, meu? Não, a bolha é um problema muito, muito, muito comum. A primeira dica que eu dou, se você quer se livrar das bolhas, é utilize uma resina com aditivo antibolhas. Lá no meu blog, que eu já falei para vocês, www.fobertesaria, eu tenho um artigo que eu falo de resinas. De qualquer jeito, para ajudar a vida de vocês, eu vou linkar um vídeo aqui, que eu falo de uma resina excelente de baixa espessura, fora do comum, com um preço muito bom, a VR100, que tem um aditivo antibolhas, você não vai sofrer com bolhas. Ainda assim, vou te dar algumas dicas para se livrar das bolhas. Primeiro, não mistura com muita velocidade. Por quê? Porque quanto maior a velocidade da sua mistura, o empenho e a energia que você usa para misturar, mais bolhas vai formar. Segundo, depois que você fez a mistura lá, a resina endurecedor, deixa o teu copo ali de repouso por 3 ou 4 minutos. No máximo, já vai eliminar 80%, 90% das bolhas. Quarto, se você vai usar uma pecinha pequena que não dá para colocar uma maçaria com alguma coisa, usa a própria aço de madeira como um entreposto para você aplicar resina. Você não vai derrubar a resina direto no molde, você vai por a pontinha da aço de madeira no molde, vai derrubar a resina na madeira e esse processo da resina escorrer na madeira e entrar no molde elimina também 90% das bolhas. Aproveitando de bolhas, eu vou deixar um vídeo aqui que eu falo no card, aqui em cima, que eu falo só, mas só de bolhas. Então, se você se interessar, você vai lá e acessa esse vídeo. Termina de ver esse vídeo aqui, volta na parte de bolhas e acessa o vídeo de bolhas. E, finalmente, maçarico soprador, já é até de certo conhecimento público, mas fica mais a dica aí para vocês. A última dica de hoje... Meu Deus do céu, Barba! Que negócio é esse? O cascão, meu! Da turma da Mônica! Brincadeiras à parte, a dica é em relação a poeira e sujeira. Então, assim, aonde você trabalha com resina, não pode ter poeira e sujeira. O Barba, mas, pô, eu aplico resina dentro da minha marcenaria. É impossível não ter uma sujeirinha, uma poeira na minha marcenaria. Tudo bem, então você vai fazer a aplicação e vai preparar uma cortina, uma caixa, alguma coisa que você possa cobrir a sua peça ou proteger a sua peça para que ela não receba poeira. Por quê? Poeira, sujeira, vai... É aquele pontinho, aquele cisco que cai em cima da sua peça, às vezes uma mesa gigante de 3 metros, que faz você ter que lixar a peça inteira, reaplicar a resina ou, então, entrar num processo pesado, cansativo de polimento, de lixar e polir e dar acabamento. Então, assim, é... Faça aquele esforço para manter o seu ateliê bem limpo, a sua oficina bem limpa, principalmente quando você for aplicar a resina. Gostou do vídeo? Então, deixa nos comentários aí gostei, deixa um like aí maroto no vídeo e aquele abraço do Barba.